Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Rhodes e no vídeo de hoje vamos aprender como calcular o tempo para atingir x% do recalque total, né? Mas antes disso aí pessoal, eu vou pedir a vocês que se inscrevam no canal para obterem outros vídeos bons como este e deixe o like aí pessoal para fortalecer o canal. Então vamos lá, na nossa questão ele diz o seguinte, dado o perfil geotécnico abaixo calcule letra B o tempo para atingir 90% desse recalque. Então ele deu a porcentagem aqui que foi quanto? 90, né? E vamos ter que descobrir primeiro esse T para jogar na nossa forma, mas vamos ver aqui qual é a forma. A fórmula para calcular o tempo para atingir a porcentagem do recalque total é essa aqui. t é igual a cv vezes t sobre hd. Então quem é cv? cv pessoal foi dado na questão 8,40 vezes 10 a menos 8 m² por segundo. Então o cv foi dado na questão 8,40 vezes 10 a menos 8 m² por segundo. Então o cv foi dado na questão. Vamos ver outra coisa aqui que ele vai precisar. Vai precisar também do hd. O hd também foi dado na questão. O hd, ele diz quem é esse hd? Essa altura aqui, está vendo aqui? Entre a cota menos 1 e a cota menos 9. Veja que em cima dessa camada de argila é areia. Embaixo é areia. Então a água ela pode tanto subir como ela pode descer, porque tem porosidade em cima da camada de argila e tem porosidade abaixo da camada de argila. Quando isso acontece, você vai pegar a altura da camada aqui do solo compressível, no caso da argila, que foi 9 menos 1, 8 e divide por 2, que é só a metade. Por quê? Porque a água vai sair por cima e por baixo. Então ficou só a metade da altura dessa camada. Então, é 8 dividido por 2, 4. Então o hd foi 4. Se caso essa camada de baixo aqui, ela não fosse permeável, digamos se fosse uma rocha, por exemplo, aí o hd seria a camada total de argila. Por quê? Porque a água ia sair daqui de baixo até lá em cima. Então é a camada total que daria 8. Então esse hd varia conforme essas camadas aqui, se tem porosidade em cima, se tem porosidade embaixo. Então o hd foi 4. Pronto. Aqui agora, como ele quer saber o tempo para atingir uma certa porcentagem do recalque total, é só você pegar essa fórmula e isolar. t passa para cá, que é igual a esse t multiplicado por hd no numerador, você coloca, e o cv que está multiplicando passa para baixo dividindo. Pronto. Essa é a nova fórmula que vamos calcular o tempo para atingir a certa porcentagem. Aí você vai substituir, o hd foi quanto? 4, você coloca 4. O cv foi quanto? Foi 8,40 vezes 10 a menos 8. Você coloca aqui no cv. Está faltando agora você colocar esse valor de t. Como é que vocês vão achar esse valor de t? Você vai nessa tabelinha, qual foi a porcentagem que ele deu? 90%. Você vai nessa tabelinha aqui embaixo e vai procurar onde é que está essa porcentagem que ele está lidando aqui na questão. Nesse caso, ele deu a porcentagem de 90%. 20, vai até 40, 60, 80, pronto. 90 aqui, 90. Então, quando a porcentagem de recalque foi 90%, qual foi esse valor de t maiúsculo aqui? 0,848. Pronto. Já descobriu o valor de t. 0,848. Aí você vai pegar esse valor de t e vai substituir aqui na fórmula. Pronto. Feito essas substituições, você vai fazer o cálculo. 4² dá 16. Repetir aqui o 0,848 e repetir também o denominador 8,40 vezes 10⁻⁸. Agora, o que você vai fazer? Vai fazer simplesmente essa continha aqui, pessoal. 8,40 vezes 16, dividido por 8,40 vezes 10⁻⁸ vai dar quanto? Vai dar esse número grandezinho aqui, que é em segundos. Aqui está na faixa de 361.523.809,5 segundos. Mas nós queremos trabalhar com um ano, não é? Então, um ano tem quantos segundos? Olha aí quantos segundos tem um ano. 3,31.536.000 segundos. Aí é só você fazer. Aqui tem segundos, você faz a relação. Um ano, você coloca os segundos aqui embaixo, corta segundo com segundo, e agora é só dividir esse número por esse número. E aí vocês vão encontrar o tempo de quanto? 5,12 anos. Então, o que quer dizer isso? Que em 100% do recalque, em 100%, aí, qual foi o recalque total aí que você encontrou? 68,4 centímetros. Então, se recalcar apenas 90%, então, 90% de 68,4, Então, esse recalque vai ser de quanto? 61,6 centímetros. Ou seja, no tempo de 5,12 anos, como recalque foi de 90%, quanto foi que recalcou? 61,6 centímetros. Então, pessoal, quem gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima. E até a próxima.